Música Meu amigo Geraldo Gameleira, era rapazinho aqui perto da grupiada aqui e ele era simpatizante de um candidato e esse candidato estava disputando a eleição, ia fazer um comício e o Geraldo gostava muito de andar bem bonito e ele tinha uma égua muito bonita ele arriou essa égua, arrumou a roupa e tal e foi para a cidade para assistir o comício lá no que ele vai chegando lá em grupiada, tinha um riacho para atravessar, para chegar na cidade e esse, a égua atravessou e molhou o rabo tudo e balançou o rabo e molhou a roupa dele tudo aí olhou assim na roupa, falou, não tem jeito de eu ir lá não eu vou lá em casa, troco de roupa, ainda dá tempo para eu ir lá para o comício voltou lá, trocou de roupa e voltou quando ele foi atravessar o ri de novo, ele pegou o rabo da égua para não molhar e pôs aqui, segurou o rabo da égua aqui, está segurando aqui e lá vai, atravessou no que atravessou, vai chegando assim, tinha uma casa na entrada da cidade e uma veinha lá na janela lá e o Geraldo pegou, segurando o rabo da égua aqui e falou assim, onde eu comi isso? ela falou assim, na porta da minha casa não, pode comer até no Quinto dos Infernos, mas aqui de jeito nenhum se você pensa que nós fomos embora, nós enganemos vocês, fingimos que fomos e voltemos, está nós aqui outra vez gente, o programa Essência Cultural está de volta, trazendo mais uma atração no programa de hoje hoje, casa está cheia, farta de coisa boa, tá bom? nós estamos trazendo aqui mais uma atração ma-ro-a no programa Essência Cultural aqui no canal da gente chora de noite, chora de dia filando, só você não sabia que o jogo virou chora, chora de amor já não faz mais sentido o meu coração já se cansou de você antes eu que impedia, mas você não me Só zumbado me fazia sofrer Mas hoje tudo se transformou E agora é você que corre atrás do meu amor Chora de noite, chora de dia Não me deu valor quando eu te queria Agora acabou, chora, chora Chora de noite, chora de dia Filando só você não sabia Que o jogo virou Chora, chora de amor Já não faz mais sentido O meu coração já se cansou de você Antes eu que impedia Mas você não me queria Só zumbado me fazia sofrer Mas hoje tudo se transformou E agora é você que corre atrás do meu amor Chora de noite, chora de dia Não me deu valor quando eu te queria Agora acabou, chora, chora Chora de noite, chora de dia Filando só você não sabia Que o jogo virou Chora, chora Chora de noite, chora de dia Não me deu valor quando eu te queria Agora acabou, chora, chora Chora de noite, chora de dia Chora, filando só você não sabia Que o jogo virou Chora, chora de amor Chora Que chique, que bonito, hein? Que brilho, hein? É bom dançar, né? É, alegria Alegria é muito bom De um lado, essência cultural Do outro, maruá Olha que lindo o CD Obrigada Isso aí está na raça Você aí pode Chega para cá Para que a câmera Olha o visual Olha A super produção Mas também merece Porque cantou bonito Canta, voz bonita Alegre, lá em cima Obrigada, João O brilho muito grande Maruá Como é que está o trabalho? A gente está Esse trabalho tem só uma semana Que está saindo do forno Está quentinho Está em primeiras mãos No seu programa de televisão É lançamento, né? Não vai esfriar Porque o que é bom Tem aí Ou deverá ter uma repercussão Muito grande E uma aceitação grande Amém Amém O homem lá de cima Apontou o dedo Você falou Vou e vai mesmo Amém Mas vamos cantar mais Porque o tempo não espera Vamos Vamos fazer uma música romântica agora Uma romântica Porque as pessoas são apaixonadas, né? Como é o título? Amor, volte logo Amor, volte logo Volte Amor, eu sinto tanto a sua falta Você foi embora e me deixou sozinha E agora O que vou fazer? Você mentiu Você brincou comigo O sentimento que eu lhe dedicava Era só amor Que não teve chance Oh amor, volte pra mim Volte logo A vida é sem você Não tem graça Não aguento mais Viver assim Viver assim O amor, volte pra mim Lembro do tempo que nos conhecemos Você veio Você veio como um raio Na minha vida E me encerro de rio Oh amor, volte pra mim Oh amor, volte pra mim Volte logo A vida é sem você Não tem graça Não aguento mais Viver assim Viver assim Oh amor, volte logo Oh amor Volte, volte logo Não aguento mais Viver assim Viver assim Oh amor, volte pra mim Oh amor, volte logo Oh amor, volte logo Não aguento mais Viver assim Oh amor, volte Oh amor, volte logo Oh amor, volte logo Não aguento logo Não aguento mais Não aguento mais Viver assim Oh amor, volte pra mim Oi Obrigada Linda, linda música É interessante quando a gente vê É Pessoas fazer a pessoa com tanto gosto Cantar pra fora Com alegria É porque a luta é muita, né? Pra conseguir um espaçozinho É muito Então assim É tanto fogo É tanta luta Que a gente acaba Sendo muito quente Mas é muito bom ver você fazer desse jeito Porque tá faltando essa empolgação na música Tem gente que É muita vontade É muita vontade Muita garra Mas muita qualidade Muito talento também Vamos dar um número do contato Como é que faz pra contratar a Maruá? É 011-987-97-0253 011-987-97-0253 011-São Paulo Isso, São Paulo É, eu mudei pra lá, né? Você, natural A minha família Eu sou de Uberlândia A minha família é de Uberlândia Mas eu tive que mudar pra São Paulo São Paulo é o centro de distribuição Grandes talentos Mas eu amo aqui Amo Grandes talentos Vai pra São Paulo Que é o ponto de distribuição Olha, fica o convite Pra que você venha Quantas vezes puder, quiser Venha alegrar a casa aqui Juntamente com a gente, tá? Trazer essa alegria Trazer essa energia Será um prazer Eu que agradeço Mas vamos cantar mais Já vamos encerrar essa participação sua E ficando aí o convite Pra que você volte Quantas vezes puder E quantas vezes quiser, tá bom? Obrigada Vamos mandar temporal, né? Temporal De que? Temporal De amor De amor Muito amor Eu queria que você dissesse também Pro nosso telespectador Por que Maruá? É curioso Você falou Mas eu queria que você falasse Pro nosso telespectador O por que Maruá? É, todo artista precisa De um nome artístico Né? Uma marca Uma marca Querendo ou não Precisa de uma marca E me veio na mente Maruá O meu nome vai ser Maruá E eu fui pesquisar É Maria em árabe Árabe Isso, é Grande Maruá Cantando temporal Vamos lá Vamos lá E roubar a sua vida Tengo tudo no meu coração Cuidado com esse moço É fatal Por onde ele passa Nada fica igual Bem perigosamente Sensual E rouba a sua vida E te faz tanto mal Mas se você se apaixona Daí não tem mais jeito Ele vai te pegar Daí se você vacilar Me faça companhia Na mesa de um bar Veio como um temporal Revirando tudo Que era tão normal Furacão de solidão Arrebentando tudo No meu coração Veio como um temporal Revirando tudo Que era tão normal Furacão de solidão Arrebentando tudo No meu coração Obrigada Obrigada Isso Maruá Eu quero agradecer você de coração Por ter aceitado o convite E ter vindo participar do programa Essência Cultural Aqui no canal da gente Mas eu queria Em troca Um grande favor Vamos cantar nós dois juntos Uma música só Assim ó Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva o Baltazar Brasão Viva o Baltazar Muito obrigado Muitos anos de vida Muitos anos de vida Legenda Adriana Zanotto